É uma coisa interessante. Sim. Mas, ó, falando... Você tinha falado oito de copas, né? É verdade, oito de copas. Ok. Fala um número, sei lá, entre dez e quinze. Fala qual que é. Doze. Doze. Não quer trocar? Não. Certeza? Certeza. O clima... Ah, bom. Lembra que conseguimos juntar todos os... Todas as cartas que tu caímos. Todas as cartas. É isso. Bom, seria incrível que a tua carta esteja na posição doze, né? É, seria incrível. Vou contar. Eu duvido. Uma, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Oito de copas, né? Não pode ser. Eu vou te agredir! Eu vou te agredir. Sensacional. Assim, nem pensando como ele pode fazer o truque, eu consigo... Não tem um motivo para isso. É, tipo assim, a gente já estava aqui o tempo todo. Sim. E outra coisa, se ele quisesse colocar na posição doze, como ele saberia a posição doze tão fácil? Sim. Entendeu? Tipo, ah, eu coloco onde eu quiser. Não, na posição doze exatamente não dá para colocar rápido. É. Só se ele tirou daqui na hora que foi... Ah! Ah! Mas eu vou ficar te estudando. Mas é o que acontece com o cérebro. O cérebro começa a ver... Então, a mágica é basicamente isso. One step ahead. E se ir um passo na frente. Faz uma mágica com a Cris que você fazia no navio. É... Tem alguma coisa aí que dê para fazer? Eu tenho que preparar. Não, não, não. É que, como vocês veem, as cartas é o mais rápido que você pode fazer. As pessoas gostavam muito no cigarro. Um cigarro tem? Vão ter que pedir, né? Alguém aí tem um cigarro? Não. Você arruma um para a gente? Aqui, pelos estúdios, você grita aí. Cigarro! É! Ó! É Fabi, né? Fabi? Você vai chamar a Dani? Ó, ela... Fala para ela pedir lá para o pessoal da produção lá de baixo. Tá bom? Que lá tem. Sim. Não, tem... Amei, amei. Um cigarro. Simples. Um cigarro. Bom, essas são outras coisas que... Ó, isso é prestidigitação. Presto, rápido, digito dedos. Sim? Viu? Perdeu. A cara dela. É? Igual que cachorro quando você... Sim, tô assim. Ah, eu sei. Ela falou, é, coloquei na mão. Certo? Não. Ela, ela, ela... Quando faz assim... Tô. É porque ela tá... Analisando. Eu tô aqui, foco total. Analisando essa cadeira editária. Olha. Tá diminuindo. Tá diminuindo, né? Mas isso é ilusão. Isso é ilusão. Igual que a puñeta. Não, veja. Mas a mulherada risada por isso. Ó. E eu não sei o que foi. Pô, meu Deus. Meu Deus não. É um ninja. Não posso prever seus movimentos. Exato. Agora foi a pura habilidade. Aqui vem a fia. Aqui. Quando sai é da hora. Errou. Isso é o que a galera quer. Errou. Errou. Lero, lero, lero. Mas quando acerta... Imagina cair aqui. Já caiu? Já caiu. Já caiu. É bom, mas é esse jogo. É a marca de cigarro que não te ajudou. Exatamente. É o tamanho errado. Aqui eu faço... No show. Ah, isqueiro. Ótimo. Esse o Vitor vai ter. Joga pra mim. Tem? Aí... Tá. Vudu. Entendeu como é bom fazer todo tipo de mágica no show? Bom, se você é masoquista... Meu Deus, eu tô olhando de lado e tá pegando na mão. Ó. Cheirinho de... De virilha queimada. De defumado, né? De defumar. Virilha defumada, pode ser. Quando sai do laser é assim. Então, ó. Da defilação laser. Eu tava falando do outro laser, né? É, eu tava falando de sair de outro lugar. Vum, zum, zum. Aqueles zums. É? Ó. Com licença, vou acender só pra experiência. Tá bom. Mas esse é um dos jogos que, curiosamente, em todo lugar que eu faço, a galera gosta. Mandou bem? Não serve pra porra nenhuma, mas fica legal. Ficou treinando isso só pra dar um extra no número. Quer ver um coração? Quero. Nem fudendo, não dá. Não dá. Ela tá assim, ela tá assim. Ela vai fazer. Verdade, a camiseta. Eu. Eu tava estando. Ah, não, a camisa, a camisa, a camisa. Meu Deus, vai queimar minha camisa, Tom. Quer dizer até... Não, mas vamos fazer um grafite. Além de mágico, faço o desenho na roupa com fogo. Ah, é? Marco alguns pontos, por exemplo, aqui. Qual é o peito que menos utiliza? Já faço num lado. É, porque você gosta que os caras foquem em um, né? Olha essa melhor. Tem que perguntar pra quem usa, não pra mim. Quer que eu mande uma mensagem aqui pra perguntar? Já que tem essa machinha aí. É, tá vendo? Eu falei que eu tinha babado. Olha aí. Eu bobei. Não, ela babou, babou. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Os pôs de chimbiricoco. Conhece? Não. Os pôs de chimbiricoco são os pôs que você não enxerga. De pilipipim, não? De pilipipim. Não, de chimbiricoco. Que você não vê, nem eu, tampouco. Essa é uma piada. Essa é engraçada, mas é necessária. Ó. Viu? A galera gosta que faz... Canta a sua musiquinha. Como é que é essa musiquinha? Você tem essa musiquinha? Tem a musiquinha. Eu vou ter que fazer. Eu adoro. É um baralho. É magicano, é macumba. As cartas grandes. Pequenininhas. Faço de novo para quem perdeu. Ainda mais pequenininha. Essa daqui é difícil para porra. Mais? Receba. Isso é isso. Aí. É isso só. É isso. Obrigado. Muito bom. Muito bom, cara. E a blusa? Cadê o furo? A blusa está saindo salva. E cadê o cigarro? Então, por isso é bom essa mágica. Porque a pessoa fica perguntando. Cadê o cigarro? O que aconteceu? Cadê o cigarro? Então, sabe guardar um segredo? Sei. Eu também. É a essência da mágica, entendeu? Sabemos que tem um truque atrás. Sim. Contra o tabagismo. Maurício. Fumindo com os cigarros do mundo. Exatamente. Faz isso na plateia. A pessoa vai embora e fala. Não tenho o que esfumar. Exatamente. Vai dar a palestra de curso do ProERD nas escolas. E faz mágica. Ó, maravilha de vocês. Obrigada, hein? Isso é boa. Para que vocês guardem. Obrigada. Ah, e é bom, por exemplo, me coloca isso aqui. Para vocês verem como vocês... Quer pegar? Olha como é... Não, é aqui. Pega o baralho. Sim? Assim? Sim. Para vocês duas. Não é uma mágica. É uma dinâmica. Tá. Pega, sim. Para vocês trabalharem a competitividade entre vocês. Ah, ótimo. Agora o pessoal vai à loucura. Isso, porque no jogo você vê muitas das personalidades. Eu jogo bola com os comediantes. Youtubers, tudo. Quando com o Cielo chegava... Você foi mais uma vez. Assisti, sim. Assistir. E você aprende muito dos amigos de como são na quadra. Muito legal. Para ver quem trapaceia, quem... Quem é mais ligeiro. Quem faz jogo de corpo. Exatamente. Quem é mais limpo, mais... Márcio Donato é, por exemplo, o cara mais nobre no futebol. Ele odeia as injustiças. Mas ele joga no gol. Entendeu? Então... Mas é do cara que no último momento da pelada, ele sobe... Márcio Donato. Márcio Donato. No escanteio. E faz o gol de cabeça. No último minuto. Caramba. Esse tipo de momentos, a vida premia a ele. Muito efetivo. Claro. É tipo assim, vão brincando aí. E a hora que fica sério, eu entro. Isso. O Alfonso, você não dá uma para o Alfonso, mas ele joga certinho, certinho, sabe? O boleiro que ninguém joga muito, sabe? O André Sante é um ninja. Sério? Ele joga bem? Muito, muito, muito. Não, todo mundo... Ok. Ó. Vou fazer uma vez com você. É rápido aqui. Ó. Você não sabe a carta que vem, né? Ok. Tá. Essa é a ordem de qualquer jogo, né? Então, eu vou virar a carta sem saber qual é e vou falar as. Você vira a outra e fala dois. Ok. Se coincide, o último que colocar a mão... Ah, mas você é um prejudicador. É que aí vem... Vai. Dois. Viu? Já levou duas. As duas foi você. Entendeu? Eu já vou ganando. Vai. Começa você. As. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ah, meu Deus já levou nove. Agora é com você, claro. Agora é com você e com ela. Uma vez só. Meu Deus. Tá. Essa é uma dinâmica que você faz. Três. Não, um. Ah, eu tenho que começar com um. Tá. Um. Dois. Três. Virou? Não pode falar o número que quiser. Tem que começar. Tem que ser a ordem. Tá. Coincidiu? Vai. Não, é você porque você perdeu. Vai. Tá. Um. Dois. Três. Quatro. Viu? Viu? Ela tá zera. Vai, continua. Um. Dois. Três. Agora eu que fui por último. Fica com ela. Você foi mais rápida. Você foi mais rápida. Entendi. Quem terminar com menos... Quem tem que terminar o monte. Ah, entendi. Ganha quem se livra das cartas da mão. Então... Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dama. Rei. Ais. Um. Dois. Não, peraí. Calma. É isso mesmo. Ais. Dois. Três. Isso. Três. O Ais é o um, é isso? É. Ah, tá. É. Dois. Quatro. Quatro. Ela já tinha ido no três. Não, não, não. Tá bom. Vai, continua. Não, não, não. Mas... Vai, continua. Continua. Vai. Ela te perdoou, tá igual. Tá bom. Perdão. Agora tá muito fodido. Agora vai ter sangue. Viu que esse jogo é bom antes de uma entrevista? É verdade. Porque você se diverte. É verdade. É um pouco o que eu aprendi em Clown. O professor jogava com a gente antes da aula pra você... Se soltar. Se afastar do ego. Eu fico doida com esse jogo sempre. Com a coincidência. É muito bom, né? Da carta com o número. Sempre dá. É. Sempre algum... Eu fico impressionada com as coincidências desse jogo. Nossa, cara. Porque tem um outro que é... Cada vez que sai um ice, por exemplo, tem que botar a mão. Ou quando... Sabe? Pula um, coisas assim. É outra dinâmica. Não, esse é somente um jogo de... Esse som... Bater o número com o número... Põe a mão. Põe a mão. É isso. Mas viu como a gente viu no começo ela não entendeu. Depois ela entendeu. Ela ganhou. E começa outra. Fica assim. Fica quietinha. Vai, 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 vai. Nasce. Você sabe que eu tenho... Eu gosto muito de jogo. E eu tenho uma coisa com o jogo que é... Eu não ligo de verdade pro perder ou ganhar. Eu quero que o jogo dure mais tempo. Exatamente. Às vezes, quando eu estou jogando... Você quer que jogue incerto, é isso, né? Eu sou capaz de atrasar a... A dinâmica. Pra durar mais tempo. Sim, sim. E que seja um bom jogo. É, eu não ligo. Tipo, o meu jogo preferido, já falei algumas vezes, é o Lords. Eu criei uma maneira de jogar o Lords, que eu chamo de Lords infinito. Porque o Lords, ele dura no celular 20 minutos, jogando no tabuleiro mais ou menos 1 hora e 20, assim. Mas pra mim é pouco tempo jogando aquele jogo que eu amo. Então eu criei uma maneira daquele jogo durar 3 horas. Claro, claro. E eu quero jogar só daquele jeito pra não acabar. E não dar todos os spoilers pra quê? Ah, mas aí como é que conta os pontos? Eu não quero saber. Ganhou, você ganhou. Então sua linguagem do jogo é tempo de qualidade. É, exato. Porque o momento do jogo tá todo mundo rindo, se divertindo. Então é muito mais pela dinâmica, sabe? Isso é o que é gostoso. Isso é o que é gostoso. Por isso eu falo que o que dá isso é que te afasta do ego. É. Vocês brincam do ego. Não, é que a gente não se dá bem. É. A brincadeira é colocar o ego no meio. Sim, sim. Mas quando vocês brincam de qualquer dinâmica, pode ser com baralho ou sem baralho, aí vocês se afastam. É. Aí talvez a dinâmica vá melhor. É. Entendeu? Isso é o que eu aprendi pelo menos. Porque as crianças, claro. O clã é uma criança. Sim. Uma criança brincando. Isso é o que ajuda. Por isso que os camarinos são muito bons pre-show para os comediantes. Sim. Porque a gente se encontrava num camarim do comedians e era qualquer conversa. Aí um estava escutando o que estavam falando no comediante. Mas enquanto aqui estávamos todo mundo ou fazendo mágica, ou o Rogério Morgado contando alguma coisa, ou sabe? E já vai relaxando, né? Sim. Eu soltava muito minha língua, sabe? Eu lembro uma vez que um amigo meu, Rodrigo Simonsen, maravilhoso, Rodrigo, um beijo, ele é incrível, tem uma editora e tal, e ele tinha comprado uma câmera nova, e aí ele mandou, Cris, você tem show por esses dias e tal? Porque eu comprei uma câmera nova e eu queria testar, tipo, ambiente fechado, luz e tal, eu posso tirar foto de um show seu para testar a câmera? Eu falei, pode, vamos, eu faço sábado no comedians, era um sábado, que era aquele dia que a gente passava sete horas no comedians, que a gente chegava, tipo, sete e meia da noite, saia uma e meia, duas da manhã. E aí eu falei, ó, vai, a hora que você quiser e tal, ele, não, eu vou para fazer tudo. Falei, beleza, coragem. E ele ficou, as três sessões lá. E ele foi embora, fez milhares de fotos, inclusive várias eu usei, mas ele falou assim, que o que mais impressionou ele é que a gente estava ali, às vezes, falando um assunto ou engraçado, ou sério, ou corriqueiro, ou alguém falando do filho, alguém trocando receita, ou dica de viagem, e ele falava assim, eu fico impressionado que vocês estão aqui, daí a pouco, Cris Paiva, opa, sai lá, faz, tá, 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 daí ele falou, como que vocês conseguem, vocês estão aqui, então daí, nossa, que coisa, né, ah, pera só um pouquinho, aí vai lá, e volta assim, então, Maurício, daí você estava falando o quê? E a brincadeira, e a brincadeira que a gente fazia, porque era um mundo aqui fechado, e do nada falava, é você, é você, é você, e não era, ah, filho da mãe, falava, não, ah, tem que estar aí, tá, claro. A pessoa sai correndo. Sai correndo, fala, não, não, ah, desculpa, confundi, escutei, você não escutou? E a pessoa, não, não, filho da mãe, vai, 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 era sacanagem, não era sacanagem? Ou muitas vezes, era isso, era, que outra coisa engraçada que acontecia, bom, a comida, mas o jogo, o brincar, ou eu, quantas mágicas eu testei? Sim. Com vocês? Sim. Do nada, eu ia e testava uma mágica e fazia, mas não era nada a ver com a mágica que eu ia fazer no palco. E aí vem outro negócio, a gente sabia muito a responsa do show que estava aí fora, porque o Comedians acolhia um público, ainda a esse ponto, acolhe um público que é totalmente embaralhado. Sim. Sim. Você fala, ah, é público de comédia, um pouco. Uma parte, sim. Uma parte, outra parte, turista brasileiro. Sim. Que nunca veio, que está passando. Que quer conhecer o lugar. O lugar, antigamente isso, não era, as pessoas, tudo bem, vinham por Danilo ou Rafinha, porque eram os donos do Comedians, mas vinham por essa geração que estava fazendo. Sim. Não por essa geração, pelo show que tinha essa casa de comédia. E foi engraçado, porque aquele momento que a gente estava ali, aqueles primeiros anos do Comedians e tal, é curioso a gente parar para pensar que os nomes grandes que estão hoje viajando com seus solos e lotando teatros de mil lugares, setecentos lugares, eram a gente ali, fazendo três, quatro daqueles nomes. Uma geração, igual que eu na universidade. Sim. Entendeu? Como eu via. E na universidade, que é onde eu estudei, tinha todo o improviso. Tinha bufão. Bufão e clã. Bufão é o que joga com humor mais negro. Entendeu? Tinha tudo, tudo. Então, todos os tipos de exercícios de comédia, eu veia em vocês. Em. Para ver se lota com Eddie Johnson e o Penna Reggie, que era um equipo de quatro atores, porque são atores também. Sim. Ah, são comediantes. Mas coloca eles em um filme. Tanto assim que uma vez fui chamado para fazer um filme com Bruno Cagliaço. E o elenco era maravilhoso. Acabou sendo outra produção de outros atores. Mas era, tínhamos que roubar um casino clandestino em São Paulo, que o dono era Paulinho Serra. Não acredito. Quem roubava era Cagliaço. Eu ensinava para ele como roubar para o russo, que era o Paulinho Serra, o russo. E no escape, na perseguição, caíamos em uma casa, capotava o carro e caíamos em uma casa onde um travesti amarrava a gente e era o Ruminho Braga. O quê? Ruminho Braga era travesti. Esse é o elenco. E eu, genial, não, sério, sério. E depois vocês se encontram com uns polícias corruptos. E quem eram? Marrom e Capela. Nada a ver. Então, para mim era perfeito. Não rolou o filme por outras coisas. Mas foi gravado? Não, mas era para ser. Mas você fez o comercial da Casa de Papel, né? Da Casa de Papel, exatamente. Fazendo o professor. Não era isso? Você imitava o... Não, não me lembro se era vivo. Era uma operadora que você fazia. Era uma operadora que eu entro com a Casa de Papel, mas não podia mostrar a minha cara. Ah, tá. Você entra com a máscara. Exatamente. Então eu falava... Bom, pode nos esquecer de Xangai, Tóquio e Denver. Agora tem que se concentrar em São Paulo, Rio de Janeiro, Itamayen, Itamayen. E a minha filha falou, não, Itaiaen. Como? Ita... 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 E aí eu... Aí ele não conseguia falar Itaiaen. Bom, o roteiro, a gravação foi muito boa, porque essa era a piada, até Itaiaen. Sim. Então eu tinha que fingir que não falava bem Itaiaen. Então, beleza. E eu estava gravando, e o cliente estava em outra sala, porque eles veem como roda o negócio. Sim. E eu começo a gravar Itaiaen, 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 e quando já a piada não funciona mais, aí eu falei, obrigado, obrigado. Pinda moi andava, e aí eu escutava o cliente dar gargalhada assim no fundo. No fundo. E eu seguia. E a menina é muito boa a atriz também, a que eu tinha do lado. Muito boa. É bom quando é assim, né? É bom, porque ela, claro. Aí você fala... Mas eu falo, não, fala, não ensaiemos, vamos lá, vamos lá, vamos indo. Continua, é. Nossa, quando o diretor voltou, falou, cara, eles estão dando gargalhada, tudo funciona, tudo funciona, cega, vamos fazer mais uma vez, então já fazem, mas toma pra ver se continua. E aí eu fico engraçado justamente por isso, foi bem no começo da pandemia também. Sim, sim. Foi bem no começo da pandemia, foi o último que eu fiz. Então, na verdade, você botou um caco seu ali que funcionou. Exatamente. Entrou, porque era a minha voz. Sim. Então, muitas pessoas hoje em dia também me reconhecem pela voz. Sim. Mas não sabem quem sou. Mas fala essa voz, eu escutei em algum lugar. E eu escuto na TV, na propaganda. E falo, eu te conheço, no interior me conhecem por Comedy Central. Ah, sim. Tem uma geração de mulheres que se lembra do Mastercard também, do comercial da Mastercard. E esse de Itaiaeng, Itaiaemem, que era... Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. É, Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Pindam... Como? Entendeu? Tindamonhangaba. Tindamonhangaba. Tchau, tchau.